Recentemente eu trouxe aqui no canal um vídeo onde a gente jogava vários jogos que custavam apenas um real Vocês gostaram tanto desse vídeo que eu decidi trazer uma parte 2 Então hoje a gente vai jogar mais jogos que custam uma bagatela de uma moedinha dessa Apenas um real O primeiro jogo que a gente vai jogar hoje se chama Work Trip Custando um real e doze centavos Na verdade ele custa mais que isso, mas a promoção ele está dentro do nosso orçamento de um conto Então é isso que importa Você estava no caminho para o trabalho Quando de repente uma árvore caiu em cima do seu carro e destruiu ele Você saiu em busca de ajuda Caraca, caiu uma bitela de uma árvore em cima do seu carro E você não virou purê de batata? Esse rapaz aí tá com sorte, viu? Oxi, onde é que eu vim parar? Olha a roupa desse cara, eu vim parar no mundo medieval, caramba Olá você, o meu nome é Tim E eu vi que o seu carro foi esmigalhado Em pedaços, destruído Arrebentado Desculpa, empolguei Eu acho que meu irmão Tom pode te ajudar com isso Ele está na vila depois dessa virada Tá bom, então vamos dar a virada E vamos até a vila encontrar o Tom que pode ajudar a gente a consertar o carro Meu Deus do céu Eu estou dirigindo um carro, mas vim parar numa vila medieval O que está acontecendo aqui? É um carro ou uma máquina do tempo? Eu não sei dizer se esse cara é um mecânico ou ele é um ferreiro medieval De fato eu sou o Tom E claro que eu posso te ajudar a consertar o seu carro Mas antes eu preciso que você me ajude a capturar algumas galinhas que fugiram de mim de novo Vamos fazer uma coisa muito divertida agora Vamos caçar galinha Ó, tem uma galinha aqui Eu só encostei nela e já capturei ela É fato demais Outra galinha aqui Meu Deus do céu Eu vim parar um labirinto de árvore Mas que carniça Eu odeio labirinto Se não tiver nenhuma galinha aqui eu estou andando igual um tonto Eu vou ficar muito pistola Ah não, tem uma galinha assim É impressão minha? Ou essa galinha não tem rosto? Ah que beleza É a galinha do Tinhoso É rapaziada, falta só mais duas galinhas Só mais duas galinhas Nossa senhora Minha camionete ficou só os tapos Olha, o tocão de árvore Arrebentou o motor todo Se um tronco de árvore atravessou o capu do carro Não tem conserto não Isso aqui é perda total garantida Será que as galinhas estão pro lado de cá? Isso aqui é um deserto velho Parece um deserto Com as casas soterradas do nada velho E tem uma galinha aqui Por que que essa galinha veio parar aqui, ô galinha? Mas tu é burro, hein? Aê rapaziada aí Achei mais uma galinha Falta só mais uma Eu tô tendo que atravessar um deserto em busca de uma galinha Ó, eu não tinha pegado essa galinha, caramba Por que que ela voltou aqui? Aí agora eu completei a missão Mas eu já tinha É cada jogo esdrúxulo que eu jogo Aê tiozinho Suas galinhas saíram correndo pra tudo quanto é lado Mas eu consegui juntar elas Toma a galinhada aí, ó Na sua fuça Muito obrigado Agora você pode conversar com a minha irmã Que? Que maneia conversar com sua irmã Eu não sei quem ia ajudar a arrumar meu carro, caramba Ela está numa vila próxima ao castelo Ela pode dizer o que você precisa fazer Alguém me explica então De onde que esse cara consegue ajudar a arrumar o meu carro? Esse cara é um completo falastrão Mentiroso do caramba Aí eu não acredito nisso Eu tive que juntar cinco galinhas Só pro cara falar Ah, eu não sei arrumar seu carro Mas a minha irmã A minha irmã vai dizer o que você tem que fazer Agora vaza daqui Essa que deve ser a irmã dele, né? Ô moça, pelo amor de Deus Me diz se você tem uma chave de fenda aí Pra arrumar minha caminhonete Obrigado por ter vindo Eu preciso de sua ajuda Não, não, não Que maneia ajuda? Eu já ajudei o seu irmão lá atrás E ele falou que ia arrumar meu carro Aí não arrumou Agora você vem com a mesma ladainha Vocês estão me tirando? Que família de caloteiro é essa, caramba? O meu filho correu e fugiu Para a floresta de neve Eu não consigo encontrar ele desde então Por favor, encontre o meu filho E eu abrirei o portão para você Abri o portão pra mim? Que maneia abrir o portão pra mim, minha senhora? Eu só quero consertar o meu carro e Eu tô dirigindo um carro moderno Aí o carro estraga Mas é um carro moderno Por que tem um castelo nesse jogo então? Esse jogo tem um sério problema com história Porque não é possível Tá, agora onde diabos está essa floresta de neve? Ah, deve estar pro lado de cá Porque eu tô conseguindo avistar a neve ali na frente É neve ou é caspa? É um dos dois Desculpa, isso foi nojento Chegamos na floresta de neve Mas esse povo é bem burro nesse jogo, viu? O moleque tá num lugar todo quentinho, gostoso e agradável O que ele foi fazer na floresta de neve? Que deve estar menos 10 graus Celsius Quer morrer de hipotermia ou caramba? Criança, cadê você? Anda, aparece logo que eu tô sem paciência nenhuma Você é a criança perdida? Não deve ser não Ah, achei o moleque, achei o moleque, galera A minha mãe está preocupada comigo? Não, não, imagina Você some tem uma semana sem dar notícia nenhuma Mas sua mãe não tá preocupada não, o que que é isso? Ela faz festa todo dia Ô moleque ceboso Obrigado por me avisar Eu estou voltando pra casa agora mesmo Ah tá, é Agora mesmo Agora Agora mesmo Então por que você tá parada igual uma plasta véia? Bom, objetivo concluído Se esse moleque quer morrer congelado na neve Não é problema, mireu Agora vamos só voltar pra aquela mulher E torcer pra, pelo amor de Deus Ela me ajudar a consertar o meu carro Mas a gente sabe que ela não vai fazer isso Eu sou a véia do caramba Achei o seu filho Ele não tá aqui, né? Ele não quer ver a senhora, não Ele sai pra comprar leite e não voltou mais Essa é a realidade Eu não consigo te agradecer o suficiente Eu abri a porta do porão para você Meu pai tem alguns restos que podem consertar o seu carro Tá, onde é que tá a porta do porão, hein? Caramba Eu tô a meia hora, igual um trouxa Andando pra lá e pra cá nessa vila Procurando essa bendita porta do porão E não tô conseguindo achar de jeito nenhum Será que tá na outra vila? Ah, é aqui, galera Onde tava o balu do tesouro Pra mim já deu Vamos pro próximo jogo Pelo amor de Deus O próximo jogo que a gente vai jogar Se chama Mutantes Z Mutantes Z Parece nome de novela da Record Meu Deus do céu Olha pra tela de título do jogo Não tem nem opção de configurações Pra você poder mudar alguns aspectos do jogo Ou seja, se prepare que vai ser um jogo Daqueles Ok, começamos o jogo Tamo num túnel Aparentemente sem saída Eu tenho alguma arma? Por enquanto não Ó, tem uma casa aqui Eu posso entrar dentro da casa? Posso Nossa senhora Já comecei a levar uma tapada da porta na cara Ó, torradinha gostosa Posso comer Tô cheio de fome Aí sim, galera Aí sim, ó Pipou que já Impressão minha Eu dei um tiro na janela E o tiro voltou em mim Eu morri Como é que isso foi acontecer, caramba? Aqui tem uma mensagem Vamos ler, galera Tem algo acontecendo nessa cidade Avisos de violência Pessoas ficando malucas Pegue essa arma E venha me encontrar Eu posso precisar de backup O rádio da polícia Está mudo E a linha telefônica Completamente morta Frio Pode ser sério Assinado Brad Oi Que que é isso, mano? Que susto Ô, rapaziada Com licença aqui, ó Falou pra vocês Tchau Esses zumbis tapados Não vão ter inteligência artificial Com qualidade suficiente Pra conseguir abrir essa porta Eu tenho certeza Olha, galera Olha a quantidade de bituca De cigarro que tem na mesa Esse Brad deve estar quase morrendo De câncer no pulmão Chegou a hora do pipoco, galera Abriu a porta Quem vem primeiro? Então tá bom, então Na cabeça Na cabeça, ó Um tirambá só Nossa senhora Parece um boneco de pano Vamos seguir em frente, galera Nesse Resident Evil Do Paraguai O que foi que você tá gemendo aí, ô Filha da mãe? Isso Fica deitadinho Que susto, caramba Para de correr atrás de mim Sai Sai Isso Vai dormir Ó Encontramos a igreja, hein, galera Isso aqui é quase um Resident Evil 4 Nossa senhora Os bichos vêm por trás, mano Sai Eu vou abrir essa porta aqui, ó Tomara que aqui dentro tenha bala Senão eu tô lascado Será que tem alguma coisa aqui dentro da igreja? Pelo amor de Deus Tem alguma coisa Ó, tem uma chave Mais um recado Ah, meu Deus do céu, velho Aí você me lascou Eu tenho um minuto de sossego aqui nesse lugar Ô Eu entrei aqui dentro pra rezar Vocês respeitam Que beleza Só tem mais uma bala Vamos ver O quão jagunça é esse zumbi, galera Ó, 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 ó Vem, vem, vem Não O bicho é esperto O bicho é esperto Mano, é melhor dar o fora daqui Eu não vou nem ler o que tava escrito no recado Vamos ver se nessa casa aqui tem bala, galera Eu tô realmente precisando de bala Ó, tem kit médico Tem uma espingarda E mais um recado O mundo ficou maluco Pessoas estão se tornando Enzumbis canibais Essa shotgun vai ser útil Se você quiser permanecer e lutar Tente mirar na cabeça deles Eu tô fazendo isso Tem mais de 3 horas, parceiro Eu jogo CS na Lama House Desde 2006 O que que é os bichos desgracentos Que tá parecendo Um songo-mongo do caramba Gritando Ah, vai encher o saco De outro, filha da mãe A gente deve ter que seguir Pra esse túnel aqui, hein, galera Vamos só ignorar esses zumbis Quer dizer, os que tão correndo Não dá pra ignorar, né Mas vai pra vala também Corre pra porta, corre pra porta Aê, galera, abrimos E eu acho que a gente passou de fase, hein Nó, que local bem agradável, hein Um túnel gigantesco Cheio de zumbi Vou nem perder meu tempo Só vou sair correndo É mais fácil Falou, galera Um grande abraço pra todos vocês Mas eu tenho que dar o fora daqui Ó, só de branco todo mundo, galera Ah, vai precisar de chave Vai precisar de chave Não, precisa de chave Olha aí, que songo-mongo correndo Sai fora Ai, meu Deus do céu Onde é que tem essa chave do caramba Como é que eu vou encontrar Uma chave minúscula Num breu desse Dá pra ver um palmo na frente, caramba Quero ver se esse jogo Vai apagar a minha conta Do oftalmologista Na hora que eu tiver que fazer Óculos loucos Porque eu tô com a miopia piorada Eu não vou encontrar uma chave Nesse escuro todo Pelo amor de Deus Para de correr Sai fora Eu tô literalmente Gastando todas as minhas balas Matando todos os zumbis Do cenário E eu não consigo encontrar Essa carniça de chave Última bala Gasta Eu não tenho mais Nenhuma bala De nenhuma arma Eu literalmente Matei todos os zumbis Do túnel E eu não consegui encontrar A bendita chave Eu faço questão De encontrar ela Nem um pouco Vamos pro próximo jogo Agora nós vamos jogar O jogo Extreme Race Uh, corrida extrema Ele tá custando Um real e nove centavos Jogo barato Do jeito que a gente gosta Olha só O chevetão rebaixado Tá como? Só cuspindo carbono Na atmosfera E ah, ó que da hora galera A gente pode depois Comprar vários carros Diferentes Todos eles são quadrados De 1980 Ok, começamos o jogo aqui galera A 80 por hora Com certeza é o máximo Que esse carro consegue fazer Meu Deus Ele tá dirigindo na estrada Ou numa pista de gelo Olha aí Como é que se samburila o carro galera Pelo amor de Deus Nossa senhora Já comecei fazendo desgreta Olha aí O carro ali galera Ele foi parar no meio da montanha É meio que um Someway Surfer Tempo Run Pelo que deu pra perceber O seu objetivo É ir coletando moedas Pra poder destravar Novos carros Novas fases E tentar não arrebentar O seu carro E estragar ele Meu Deus Aquilo ali é uma rampa Aquilo ali é uma rampa Mentira É lógico que eu vou pegar ela Nossa senhora Meu Deus Ganhei bônus Pera aí Meu Deus Pera aí Pera aí Pera aí Tem um ônibus Pô mas esse povo aqui Viu Só tem motorista Bêbado nessa estrada Pelo amor de Deus Polícia hein galera Polícia hein Vamos dirigir de bonassa Pra gente não ser preso Não é não Aí ó Tá me dirigindo numa boa galera Vamos subir aqui Na rampa desse caminhão Nossa senhora Não vai capotar Mentira Mentira que a polícia Me pegou velho Ah pelo amor de Deus Não posso nem mais subir Na carroceria de um caminhão Meu Deus do céu Tem que chamar o prefeito Pra essa estrada Soltar os rombos Você viu o tamanho Dos buracos que tinha ali Olha pra isso O carro tá parado Nossa senhora Olha o que que ele fez comigo Olha olha Não calma cara Para Jesus amado Alguém jogou graxa Nessa estrada Porque não é possível Olha lá galera Galera Agora vai hein Agora vai hein Eu vou subir naquela rampa ali ó Eu vou subir na rampa desse caminhão hein Lá vai hein Ah moleque Subi direitinho Foi mal Eu me empolguei Foge do buraco Foge do buraco Lasqueira Tá vamos tentar focar em moeda agora Galera Ó tem moeda aqui Mas olha só Ó o trânsito Ó o trânsito Subi na rampa Não 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 Ô meu Eu sou jacu demais Eu falei que eu ia jogar sério Caramba Mas você sabe Você já jogou GTA Sandris Você vê aquele caminhão com a rampinha É impossível você não querer subir nela Aí velho Tem rampa mano Tem rampa Como é que você não vai subir a rampa Meu parceiro Olha ó Beleza Consegui fazer uma levantada Sem passar vergonha Ah velho Pelo amor de Deus Olha esse cara maluco Sai polícia Droga a polícia atrás de mim Pera aí polícia Não Calma polícia Calma Não Polícia Pera polícia Pera Pera Não Não Vai faça 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 Ah que beleza Nosso carro tá quase quebrando E a polícia tá atrás da gente Nossa Um pouco lascado Ah quer saber Já que eu tô lascado meu parceiro Você sabe o que eu vou fazer né galera Você sabe o que eu vou fazer Uh Calma 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 Ah Patinei Oh Eu sou um bom motorista Mas eu não tenho culpa Se os caras limpa o chão da estrada com um sebo de pouco Agora eu juro galera Agora eu vou jogar na moralzinha Meu objetivo aqui vai ser só pegar moeda Ficar bem rico Ó a polícia tá ali na frente Vou só desviar da polícia na moral Oh O que que eu fiz velho Por que que eu não vai me perseguir Ah velho Que jogo mais roubado Meu Deus do céu O que que tá acontecendo nessa estrada Só tem louco dirigindo Aí ó Vamos ignorar o caminhão com rampa Tô falando Vou jogar sério galera Agora é jogar na moralzinha Pera 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 Tem buraco aqui Tem buraco aqui Calma 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 Pega moeda Pega moeda Não 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 Que carniça Ó moeda no meio Moeda no meio Vamos pegar Ignora o caminhão Eu sei que dá uma vontade sinistra De subir nessa rampa Mas vamos só ignorar Ah velho Pelo amor de Deus velho Sai da minha frente Eu só quero pegar minhas moedas Eu podia tá roubando Mas não Eu só tô aqui Roubando as moedas da estrada Ah velho Eu vou ter que passar no buraco Eu vou ter que passar no buraco Nossa senhora Ah velho Nem queria fazer isso Não 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 Meu carro tá vivo Não não tá Perdi Nem foi minha culpa velho Tava lotado de carro Nas outras pistas Eu tinha que passar em cima do buraco Ah galera A gente consegue encontrar No meio da pista Esse imã aqui Que ele atrai todas as moedas Sem que a gente tem que passar Na faixa certinha Se liga ó Vou passar por aqui ó E eu consigo atrair Tá ligado É mó da hora Lá vem a polícia Lá vem a polícia velho A polícia me odeia caramba Ah velho Não sai Sai polícia Para Eu tava na moralzinha velho Isso vai de ré Vai de ré Que se dane Como assim mano O carro tá dirigindo de ré mesmo Por incrível que pareça Dos três jogos Que eu joguei hoje Esse aqui É o mais divertido De todos Ele é um completo caos Você tá na boa Dirigindo na sua E aí você vê lá na frente Um caminhão voando É carro indo pra todo lado Do nada Ó Ó o pulinho na moralzinha Galera Pulinho na moralzinha Ó Ó Pulinho na moralzinha Ó achei imã Pula a moralzinha Pula a moralzinha Boa Agora sim meu parceiro Olha lá velho Ó o caminhão lá na frente É isso que eu falei velho Do nada Um caminhão capotando igual louco É carro andando no meio da terra Porque sim Pulou na moralzinha Pulou na moralzinha Na moralzinha velho É isso aí Ó Ó Aprendi a mecânica do jogo hein galera Aprendi a mecânica do jogo Se liga Se liga Se liga Se liga Se liga Ah moleque Ah sai polícia Não me enche o raio da paciência não Isso Capota trouxa Na moralzinha Na moralzinha galera Na moralzinha Ah velho Pelo amor de Deus Não não Eu tava certinho velho Nossa velho Não faz o menor sentido Essa capotagem agora Aí como eu falei Vocês podem comprar Vários carros diferentes Inclusive Eu já consigo comprar ó Esses três carros aqui Eu vou comprar essa caminhonete Galera Vamos ver se a caminhonete é boa Ó a caminhonetinha galera Caminhonetinha Vamos que vamos Eu não sei se é impressão minha Mas parece que essa caminhonete Ela é menos desengonçada Opa Tá vendo ó Sim É isso mesmo Ela é menos Eu ia dizer que ela é menos Desengonçada Que o carro anterior Mas por mais que eu tenha Andado esse vacilo Ridículo Realmente parece Que ela é menos Desengonçada sim Ou seja Provavelmente Quão melhor for o carro Que você compra Melhor Obviamente É a digibilidade dele E talvez ele seja Mais resistente a impactos Também Eu tô lascado Eu tô lascado Eu vou bater no carro Eu sabia que ia bater no carro Mas eu juro que esse carro é melhor E aí como eu mostrei Tem vários carros diferentes Que você pode comprar Caraca Dá pra comprar até busão mano Que isso É o carro do Bop Esse aqui Esse carro deve ter uma resistência Cabulosa Tipo Esse carro bate nele E vai parar no morro de terra Tanque de guerra O tanque de guerra É o carro mais caro de todos E custa 65 mil reais Mas é importante você ter carros melhores Porque quão melhor for o seu carro Mais metros você consegue Percorrer na estrada E assim você consegue Destravar novas fases Porque as fases Elas são destravadas Se você bater uma meta Essa segunda fase aqui Você só consegue destravar ela Se você conseguir bater 10 mil metros percorridos E essa aqui 20 mil metros percorridos E meu Deus do céu Aqui a gente vai dirigir Mercúrio caramba E esses foram mais 3 jogos Que custaram apenas 1 real Lembrando Isso aqui pode virar Uma série E eu posso trazer Um terceiro vídeo Na mesma pegada Para vocês Caso vocês queiram Por favor Deixa muito like E comenta aí de baixo Que vocês querem mais Beleza? Agora eu Vou ali Vou aproveitar Que eu tô com essa moedinha De 1 real aqui E vou comprar uns 3 chicletes Que hoje tá tudo caro Até chicletes Então é isso aí galera Falou pra vocês Falou rapaziada Tchau Comprar chiclete